Existe um papagaio que canta como um sabiá? E é verdade que os urubus não vocalizam? Essas e outras questões respondidas em mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde. E começo aqui com a pergunta do Pedro Veloso. Não existem mais azulões no Nordeste? E quantas espécies de azulões existem? Azulão selvagem existe sim no Nordeste, ainda existe no Nordeste, pois infelizmente ele está cada vez mais raro. O tráfico e a perda de hábitat são os principais motivos. Sobre as espécies, na família Cardinalide existem vários passarinhos azuis que se parecem com o azulão. Se considerarmos azulão, as aves pertencentes ao gênero Cianolóxia, podemos dizer que existem apenas quatro espécies. O azulão... O azulinho, que ocorre só no Sul e Sudeste e é menorzinho. O azulão da Amazônia, que é muito parecido, só que ele tem um bico mais fino e uma plumagem mais escura. E o bicudo azulão, que ocorre na América Central e Norte da América do Sul, a Oeste dos Andes. Além das quatro espécies de azulões do gênero Cianolóxia, existe ainda um que chamamos de azulão mexicano, que é a única espécie do gênero Cianocompsia, que ocorre na América Central até o México. E na América do Norte, podem ser encontrados ainda as espécies do gênero Pacerina, que também pertence à família Cardinalide e tem uma aparência que até lembra um pouco os nossos azulões. Entre eles, destaca o Pacerina Cairulha e o Pacerina Versicolor. Agora, a pergunta do Pedro, que é a chamada desse vídeo, ele diz aqui, por que o Sabiacica é chamado assim, se ele é um pistacídio? Então, Pedro, você já ouviu falar do Mãe de Sabiá? Pois é, esse é um outro nome na qual chamamos o Sabiacica. Para quem não conhece, Sabiacica é, na verdade, um pequeno papagaio endêmico da Mata Atlântica. E é chamado de Sabiacica por causa da vocalização. Que se assemelha ao canto de alguns Sabiás. Quem não conhece muito de passarinho pode até achar que são Sabiás vocalizando. Ó, realmente parece muito, né? Praticamente um papagaio com canto de Sabiá. E foi essa vocalização que inspirou os indígenas a batizarem essa ave. Em Tupi, Sabiacica significa Mãe de Sabiá. Interessante é que, ao contrário da maioria dos pistacídios, essa espécie raramente vocaliza em voo, preferindo emitir as vocalizações quando está pousado e camuflado na Copa das Árvores. História de Jacupiranga pergunta, qual é a ave na bandeira de Jacupiranga, São Paulo? Ó, eu confesso que é intrigante essa bandeira e eu explico o porquê. É que, assim, Jacupiranga é um nome Tupi que significa Jacu Vermelho. Tanto os Jacus do gênero Penélope, da família Crasside, quanto o Pavó, que é da família das Arapongas, são chamados popularmente de Jacupiranga. Até dei uma olhada no site do município aqui, ele menciona Jacu, só que a ave do brasão, na forma que está desenhada, se assemelha muito mais a um Pavó do que a um Jacu, por causa dessa mancha vermelha no peito. Verônica de Cássia Olá, William. Minha filha tem 7 anos e adora o seu canal. Pô, que legal. Moramos no sul de Minas e juntas vimos uma ave muito parecida com o Tuiuiu. Será mesmo? Pois vimos no seu programa que o hábito dele é o Pantanal. Então, é possível que você tenha visto sim o Tuiuiu. As únicas aves que se parecem com ele é o Cabeça Seca e o Maguari. Mas o Tuiuiu, apesar de ser muito comum no Pantanal, ele também está presente em quase todo o Brasil, inclusive no sul de Minas. Olhando aqui o mapa do Ikeaves, onde os observadores de aves registraram o Antuiuiu, nota-se que tem muitos avistamentos aí no sul de Minas. Carine Batista Oi, Will. Tudo bem? Admiro muito o seu trabalho. Vivo indicando o seu canal para todo mundo. Pô, brigadão. Tem uma pergunta. Quando tem uma luz de carro e um bacural, a luz vai e o bacural voa mais à frente, a luz do carro vai faroleteando e o bacural sempre vai voando à frente na estrada. Então, como que faz para o bacural parar? Ele ficar acompanhando o carro até quando? Pois é, né? Quando a gente está andando de carro durante a noite em estradas de terra, principalmente estradas de terra, e a luz do carro fica iluminando os bacurals no chão, assim, da estrada. Eles voam, mas logo em seguida pousam um pouquinho mais à frente. Eles insistem em ficar pousando nas estradas. Sabe que é por causa desse comportamento que os bacurals também são chamados de medileguas, como se estivessem medindo as distâncias nas estradas? Bom, mas a dica que eu dou é quando estiver na estrada, assim, e ver um bacural pousado na sua frente, é diminuir a velocidade do carro para não atropelá-lo, né? É óbvio. Às vezes, indo um pouco mais para algum dos lados da estrada, até ajuda a ave a desviar e voar para a lateral, pois o farol forte atrapalha ele a enxergar fora do feixe de luz. Johnny Cleverson William, quando o casal de John de Barro está construindo a casinha, e se algo acontecer com um deles, o outro continua construindo a casinha ou para até arrumar outro parceiro? Então, se algo acontecer com um dos membros do casal durante a construção do ninho, o comportamento do pássaro sobrevivente pode variar, mas geralmente ele interrompe a construção. Nos cantos que as aves fazem do eito ao longo do dia, um vai perceber que o outro não está mais ali, aí em pouco tempo vai abandonar a construção para buscar outro parceiro e, quem sabe, começar tudo de novo. Rinaldo Santos Boa tarde, William. Como que os urubus se comunicam, já que eles não fazem barulho? Fazer barulho, os urubus conseguem sim. Eles não têm a seringe, que é o órgão responsável pela vocalização das aves. Mas mesmo não tendo seringe, os urubus conseguem fazer alguns barulhos. Em interações com outros urubus, ou quando estão ameaçados no ninho, eles podem fazer uns gruninhos, ou uns gritos roucos, provocado pelo ar saindo da traqueia. O próprio barulho das asas, ou bater de bico, também é um tipo de emissão de sons feito pelos urubus. Só que não é só pela vocalização que os animais se comunicam. No caso dos urubus, eles se comunicam por gestos, sinais, por posturas corporais. Às vezes, só do jeito que a ave desce em voo, ou se comporta no chão, já pode ser suficiente para transmitir informações a outros urubus, como a localização de um alimento, ou a presença de um predador, ou seu estado de humor, coisa assim. Pergunta aqui do pequeno apostolado. É um tempo atrás, vimos por diversas vezes um pássaro com uma cauda bem comprida, marrom carijó, e quando ia cantar, ele se inclinava e abria as asas com um canto diferente. Que pássaro poderia ser esse? Olha, difícil dizer, mas pela sua descrição, talvez seja uma tesoura do brejo. Ela é mais acinzentada, mas pode parecer amarronzada, dependendo da luz. E essa ave, quando canta, faz exatamente como você falou, abana a cauda, se inclina para frente e levanta as asas. E tem um canto que chama bastante a atenção. William, já faz dois anos que eu passo na mesma estrada e sempre tenho uma coruja em um galho de árvore. Será que é a mesma? A dúvida é que coruja que você está vendo, José Nildo? Assim, dependendo da espécie, é provável que seja o mesmo indivíduo, sim. Por exemplo, a suindara, que é uma coruja bem comum no Brasil, ela tem poleiros favoritos nos territórios de caça. Se você estiver vendo uma suindara no mesmo galho de árvore ao longo de dois anos, é muito provável que seja a mesma ave. Coruja buraqueira, que é uma outra espécie muito fácil de se ver por aí, inclusive durante o dia, é uma espécie bem sociável, assim, que tem uma família grande, que vão se revezando nos poleiros de vigia. Aí, se for essa espécie que você esteja vendo, pode ser alguma da mesma família, mas não exatamente a mesma ave. Ronaldo Pereira. Se os pardais foram trazidos de Portugal para o Brasil há cerca de 200 anos e deu certo, por que não trazem corvos dos Estados Unidos? Mas, ó, mas por que trazer corvos para o Brasil? Por qual motivo? Assim, não tem necessidade de ter corvos vivendo aí nas nossas florestas apenas, sei lá, por capricho humano. Então, o primeiro e mais importante é que isso seria um crime ambiental. Soltar animais exóticos, ou seja, que não pertencem à nossa fauna, é um crime ambiental e é considerado uma forma de introdução de espécie exótica. E outro ponto é que as aves que vivem de forma natural no Brasil já são maravilhosas, assim. O Brasil tem uma biodiversidade incrível. Não temos corvos, mas temos gralhas, que são da mesma família dos corvos. Existem nove espécies de gralhas encontradas no Brasil. Uma mais bonita e interessante que a outra. Lucas Bonini William, eu estive em Joanópolis, região de São Paulo, em uma área com bastante mata, e ouvi um canto logo pela manhã que lembrava muito a de uma coca burra. Mas, até onde eu sei, não temos essa ave no Brasil. Qual ave poderia ser? Pode ser que você tenha escutado uma galinha d'água, que também é chamada de frango d'água, que é uma espécie bem comum nos rios de todo o Brasil, e que tem uma vocalização que lembra muito a de uma coca burra. Eu acho que foi essa ave aquática que você escutou. Vivi Imperial Quantas ararinhas azuis já estão na natureza, já que você disse que algumas foram libertadas do cativeiro? Então, a última notícia que eu li é que das últimas solturas, das duas solturas que ocorreram ao longo dos últimos anos, teve algumas ararinhas que morreram por causas naturais, outras desapareceram, mas existem ainda 11 ararinhas azuis vivendo livres na natureza, no sertão da Caatinga Baiana, e elas estão sendo monitoradas. E o incrível é que isso inclui dois filhotes nascidos na natureza, de um ninho artificial colocado no alto de uma caraibeira. Espero que você tenha aprendido um pouco mais do planeta das aves. Se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, poste a sua pergunta nos comentários aqui embaixo, usando a hashtag OrnitologoResponde, e se você gosta de aves e natureza, não está inscrito nesse canal, por favor, por favor mesmo, se inscreva, pois esse é um canal especializado no assunto, com vídeos toda semana, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre, e até o próximo vídeo.